Como remover uma impressão digital que você adicionou no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção de configurações. Depois, seleciona a opção impressões digitais, dados faciais e bloqueio de tela. E aqui, você seleciona a opção desbloqueio por impressão digital. Ele vai pedir a sua senha. Eu vou selecionar aqui a minha senha. Depois, ele vai abrir aqui nesta tela. Aí, você seleciona a impressão digital que você quer remover. Eu vou selecionar essa opção. E depois, você seleciona a opção remover impressão digital. Ele pergunta se eu quero remover a impressão digital. Tome cuidado para não remover a impressão digital que você não queria. Aí, você seleciona a opção ok. E pronto, agora eu removi a impressão digital que eu selecionei. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.